Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorninou As gato encostou, pra desespero dos recalcados Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorninou As gato encostou, pra desespero dos recalcados Pra alguns é solução, pra outros é problema Sinto mansão, fete e moema Casa em Guarujá, garota de Ipanema Represa 5, jet nos queima Muita de ostentar, eu vou me sentir bem Nos panos só da Europa Tu me viu passar, de Mercedes-Benz Quero ver a mulher que não topa Foi do lado do patrão, ela se sente burguesa Grilei bobo canas da mesa Tu me viu passar, aviado por gentileza Balada resumo com certeza Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorninou As gato encostou, a desespero dos recalcados Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorninou As gato encostou, a desespero dos recalcados Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorninou As gato encostou, a desespero dos recalcados Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorninou As gato encostou, a desespero dos recalcados A desespero dos recalcados Agora nós tá milionário Passa as acessis e cavum que ponto net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque